Vem o lindo da bela cidade, construída por Cristo Jesus. Vem o lindo da bela cidade, construída por Cristo Jesus. Vem o lindo da bela cidade, construída por Cristo Jesus. Vem o lindo da bela cidade, construída por Cristo Jesus. Vem o lindo da bela cidade, construída por Cristo Jesus. Vem o lindo da bela cidade, construída por Cristo Jesus. Vem o lindo da bela cidade, construída por Cristo Jesus. Vem o lindo da bela cidade, construída por Cristo Jesus. Vem o lindo da bela cidade, construída por Cristo Jesus. Vem o lindo da bela cidade, construída por Cristo Jesus. Vem o lindo da bela cidade, construída por Cristo Jesus. Vem o lindo da bela cidade, construída por Cristo Jesus. Vem o lindo da bela cidade, construída por Cristo Jesus. Vem o lindo da bela cidade, construída por Cristo Jesus. Vem, tá todo mundo pra cá, gente? Não, gente. Nós estamos indo pro culto, gente. Ai, meu Deus, que dobro de ficar quieto aqui, gente. Faz esse culto aqui mesmo. Vem pra cá um dia, gente, fazer esse culto aqui. O Senhor é aqui. O Senhor é aqui, né? Vocês lembraram de mim? Muito obrigada. Eu não esqueço da senhora, meu Deus. Deus abençoe a todos vocês, irmãs. Todo mundo quer ser muito bom. Ai, meu Deus. Essa família é bem boa, né? Essa família é bem boa, né? Deus abençoe a nós, né? Oh, meu Deus. Solta-se aí, né? Ele tá procurado em baixo, deixa eu falar com ele. Vai em baixo, não tem problema, né? O ele tá pra cima, tá pra baixo. O ele tá pra cima. Mão. Cadê o meu? Chegou a carinha. Chegou a carinha na frente. Chegou a carinha. Chegou a carinha na frente. Pois é, meu irmão. Nossa, tem naturalidade muito, né? Muito é, demais. Eu tenho amor de Deus. Doutras trofas. Doutras trofas. Amor de Deus. Glória a Deus. As alturas. As duas seguidas. As duas seguidas. Amor de Deus. Com fúria pertinaz. Persegue-se a tonos. Com morte e manhas tais. E as túcias tão cruéis. Que iguais não há na terra. Oh, nossa força nada faz. Estamos impedidos. Mas nosso Deus socorro traz. E somos protegidos. Defende-nos Jesus. O que venceu na cruz. Senhor dos altos céus. E sendo o próprio Deus. Triunfa na batalha. Amém. 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 Amém.